Abraão e Sara Depois de quase 20 anos morando em Manre, aos 99 anos de idade, Abraão resolve mudar para Gerar com sua mulher, com sua mulher Sara. Por que será que ele mudou? Será que foi para tentar esquecer o que acontecera com seu sobrinho Ló? Ou será que foi para buscar mais prosperidade? Não sabemos. A verdade é que Abraão e Sara eram desconhecidos em Gerar. Mas uma coisa é clara. Abraão e Sara ainda não eram pais, conforme a promessa que Deus havia feito. Eles não eram pais ainda. É triste lembrar que Abraão e Sara repetem a prática da mentira, o mesmo pecado que cometeram no Egito. Eles mentem acerca de sua relação conjugal. Foi uma mentira planejada entre o casal. Eles eram cúmplices um do outro. Atenção, casais. Cumplicidade não é virtude. Cumplicidade é pecado. Lembre-se que Ananias e Safira também estavam em cumplicidade, de acordo quando mentiram ao Espírito Santo. E morreram por causa da mentira, por causa da cumplicidade. O problema é que a mentira do casal levou Sara para o Harém de Abimeleque. Que coisa perigosa. À beira do nascimento, ou da história do nascimento de Isaac, aqui está a própria promessa posta em perigo, devido a um casal irresponsável que decide não confiar em Deus. É isso que dá, quando não sabemos permanecer nos caminhos do Senhor. Mas, amigos, eu gostaria de chamar a sua atenção para um aspecto da leitura de hoje. Ainda que Abraão tivesse errado claramente, Deus não o renegou. Deus não o abandonou. Em vez disso, o Senhor falou com Abimeleque, o governante a quem Abraão tinha mentido, e identificou Abraão como profeta. E em resposta às orações de Abraão, Deus abençoou o rei que tinha sido enganado. Amigos queridos, esta experiência de Abraão nos ensina que os nossos altos espirituais frequentemente são seguidos por baixos espirituais. As nossas vitórias frequentemente são seguidas por fracassos. Quando isso acontece, Deus é tão bondoso, tão querido conosco, como foi bondoso com Abraão. Deus não nos renega, não nos abandona, pois o nosso relacionamento com Ele se baseia na fé e não nas nossas obras. Ele é fiel a nós, independentemente de nossas infidelidades. É claro que a fidelidade de Deus, mesmo diante de nossas infidelidades, não é uma licença para que continuemos no pecado? Claro que não. Mas é uma certeza de que seu amor por nós não muda. No devido tempo, Deus restaurou Abraão e Sara. Ele também irá restaurar você dos seus baixos espirituais. confia em Ele, por favor. Querido Pai, pedimos a Tua bênção hoje. Dá-nos força, fé, para nos erguermos, para nos levantarmos e para novamente confiarmos plenamente no Senhor. Por favor, nos acompanhe neste dia. Em nome de Cristo. Amém. Amigo querido, vá para as lutas do dia com a bênção e o cuidado de Deus. Amém.